Viajando pra mato Viajando pra esquecer Dois vezes juntinho Terra eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem Pela de um anjo amado Dois meses passaram o ano É nunca porque eu acalmo É isso aí, Brasil! Se alguém fala em mato O grosso eu sinto o peito despedaçado O pronto cola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Minha querida A parecida E a minha querida Daida Never